Sua felicidade não tem preço aqui na Inovar, móveis e colchões. São 17, 17 lojas pra você com preços incríveis. Estamos num incrível bota fora, né Jéssica? Com certeza, corta pra mim aqui agora, hein? Porque é mais barato do que aqui na Inovar, você não acha, hein? Mais barato não tem, veja só essas promoções. Roupeiro Arezzo Plus com espelho, R$ 1.612,00, tem 30% de desconto, Jéssica. 15 vezes R$ 75,00. Roupeiro Monê, R$ 2.435,00, tem desconto? Com certeza, 15 vezes R$ 113,00. Roupeiro São Conrado, R$ 3,300,00 com 30% de desconto? 15 vezes R$ 154,00. E não para por aí não, tem o Roupeiro Lotes, olha só, R$ 1.664,00 em 15 vezes de? R$ 77,68. Olha, R$ 77,68,00, tudo isso com 30% de desconto, hein? Rome Belo, R$ 1.239,47, menos 30%? R$ 15,57,82. Rome Major, 15 vezes de R$ 73,10, isso mesmo. E ainda tem o painel e bancada Esplendor de R$ 1.341,44 com 30% de desconto? 15 vezes R$ 62,58. Não perca mais tempo, venha correndo, correndo, correndo para inovar móveis e colchões. Endereço? Avenida Mondeiro Lobato, número 393, Centro Guarulhos. Telefone 24089720, 24089720. Corre para cá! Aaaaaaah!